Bom, é só para não se prolongar muito, então a ideia sempre da empresa é a validação das técnicas, mas buscando essa parceria das universidades, especialista no grupo de cada organismo estudado, porque a nossa proposta é realmente o desenvolvimento de ferramentas, então sempre precisa desse conhecimento mais científico, mais de pesquisadores, e daí então, como surgiu bastante demandas de consultorias, a ideia é isso, padronizar os dados, assim como você tem acesso a essas informações, para conectar os dados da consultoria com os dados da academia. Então, gostaria muito de agradecer o comitê e o professor Daniel por participar do comitê de organização e coordenar essa mesa, e a temática escolhida para direcionar as discussões foi, então... Deixa eu ver... Agora está travada? Da teoria à prática, desafios para validação, aplicação de meta-barcodes em áreas de alta diversidade. Então, a primeira apresentação será conduzida por mim e pela Renata, pela doutora Renata Mioto, que é a diretora de projetos aqui da Ecomol, e a gente vai abordar, então, o meta-barcode, né, desenvolvimento, validação e aplicação em eucariotos aquático e terrestre. Então, dentro dessa mesma temática, a gente convidou também a Luane Lima, né, que ela é pesquisadora, ela trabalha no SENAP, no ICMBio, e a gente tem trabalhado em parceria aí para validação da técnica, ela vai abordar, então, o IDNA em queixadas, e a terceira palestra será conduzida pela doutora Carla Lopes, que ela tem ampla experiência, né, em trabalhos com o IDNA para diversos organismos, porém, no momento, ela está fazendo o pós-doutorado com anfíbios, e a gente viu que também tinha essa lacuna aqui na apresentação, ninguém abordou realmente anfíbios, então, ela vai falar um pouco dessas validações e do, em anfíbios, né, de IDNA. Então, eu vou contar um pouco das nossas experiências práticas, né, na validação e prestação de serviço com a técnica de meta-barcoding. Então, como eu comentei com vocês, a empresa, ela surgiu em 2013, com esse projeto que era de desenvolvimento de técnicas moleculares de última geração para levantamento e monitoramento de carnívoros neotropicais. E, então, o que a gente percebia no meu pós-doutorado, eu trabalhei com fezes e identificação de carnívoros, e a gente percebia que, muitas vezes, quando a gente ia identificar as espécies, a gente tinha um problema de felinos, mesmo os canídeos com as latrinas, e a gente, então, não conseguia fazer a identificação correta, porque a gente perdia quando a gente trabalhava com a metodologia de sequenciamento convencional. Então, a gente não conseguia identificar, tinha vários artefatos, subia vários picos, né, acho que quem trabalhou com o Sanger sabe como que é, e daí a ideia, então, foi de, realmente, como o laboratório já trabalhava, fazia algum tempo com a metagenômica, com 16S, então, eu pensei em trabalhar com alguns genes barcodes para fazer a identificação dessas espécies. Então, foi quando começou a empresa e o projeto, que foi em 2013, e a gente trabalhou em parceria, então, com o laboratório de biotecnologia animal da Exalc, da USP, e com o laboratório Papuk do Rio Grande do Sul, com o professor Eduardo Weiserich, né, e eles estavam publicando, estavam trabalhando, tinha acabado, recém-publicado um artigo com esses três mini barcodes, né, então, a gente utilizou, nesse caso, o CITB, o Minicoi e o ATP6, com um pedacinho do ATP8. Esses primers já tinham sido validados e eles são ótimos para diferenciar e identificar essas espécies, né, em amostras não invasivas. E daí, o que a gente fez, então, foi pegar esses marcadores e trabalhar num pool de amostras, né, de fezes para a identificação das espécies, né. Então, a gente fez o metal barcode utilizando esses três genes. Eu não vou me prolongar muito na técnica, depois a gente pode discutir, mas foi a primeira vez, então, em 2013, que a gente, no nosso laboratório, né, na Ecomol, a gente conseguiu, então, validar a técnica, trazer esses barcodes para trabalhar em pool de amostras, em meta-barcode, utilizando esses três genes. E por que a gente utilizava os três genes? É porque um era complementar ao outro, realmente. Às vezes, tinham algumas espécies que eram falhas, sabe, a identificação quando a gente trabalhava só com o COI, por exemplo, ou o CIT-B. Então, a gente, algumas espécies não tinham uma resolução taxonômica tão específica, né. Então, é interessante porque quando eles publicaram esse artigo, eles tinham um banco de dados de referência de todas essas espécies para esses três locos. Então, era ótimo, foi muito tranquilo de trabalhar depois, né, porque já estava padronizado esses marcadores, essas regiões, né. E o que a gente fez? Como a gente, acho que vocês falaram antes, né, a gente tem vários problemas, várias limitações da técnica, por ser uma técnica forense, realmente, né. E a gente tem muito problema de contaminação de uma amostra para outra, é muito demorado, igual no laboratório, processar todas essas amostras, né. Então, o que a gente fez nesse projeto? A gente pegou e desenvolveu um chip da Fluidime, então, a gente colocava esses locos, se vocês observarem, aqui você tem as amostras e, então, aqui você teria os seus marcadores. Então, a gente colocou nesse chip e, então, a gente evita a contaminação, porque ele já, cada pocinho, a única manipulação que você vai ter da sua amostra vai ser no momento, então, você extraiu e você coloca nesse chip. Daí, você vai, nesse chip mesmo, fazer uma PCR e, com essa PCR, você já vai ter a indexação, né. Então, você tem uma biblioteca de amplicons nesse chip, que depois a gente fazia a leitura, então, no MySick da Illumina. Esse projeto, ele abrange não só meta barcode, a gente também desenvolveu, né, através do GBS, locos para fazer a sexagem dos canídeos e dos felídeos e também para a individualização. Então, era uma análise mais completa, mas o meta barcode estava ali para, realmente, identificar as espécies. Em 2016, outra demanda que surgiu para a empresa foi em parceria com o professor Alexandre Hilsdorf, que a gente já prestava serviços de genotipagem, de sequenciamento por eles, mas ele surgiu com uma demanda que tinha mais de... tinha 90 pontos e a gente tinha mais de 20 mil indivíduos e ele pediu para eu fazer o Sanji para identificar, né, os locais de desovos de peixes. E nesse trabalho, eu falei para ele... eu mostrei um orçamento e o tempo que a gente ia demorar, eu falei, olha, vai ser inviável, mas o que a gente pode pensar é em trabalhar com meta barcode, igual a gente tem trabalhado para mamíferos, daí ele concordou com a ideia, então nós fomos fazer primeiro uma validação e nessa validação, então, ele pegou 10 espécies de peixes, né, que estava desovando, me entregou os peixes e os ovos, então eu fiz a extração do pool e fiz o sequenciamento com o prime universal. E a gente detectou que tinha falhas, porque dessas 10 espécies que a gente tinha ovos presentes, a gente detectou só 8 espécies. Então, a gente tinha falha da técnica, foi daí, então, que a gente conversando, né, com o técnico do empreendimento, a gente pediu a lista de espécies deles, daí a gente pegou a lista, todos os espécies que ocorriam na área, e daí, então, a gente, em sílico, desenhou um coquetel de prime, que no começo foi, então, a gente trabalhou com 5 pares de prime, que daí amplificava todas as espécies, porque a gente tem amplificação diferenciada mesmo, preferencial, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque quando a gente vai validar a técnica, a gente percebe que tem alguns marcadores que não são tão específicos, né, ele tem uma amplificação preferencial para outras espécies, então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. E a gente, quando entregou essa consultoria, a gente fez uma filtragem também dos dados, porque o que dá para perceber é, assim, tinha locais que eu tinha um ovo só, e de repente tinha duas espécies, só que era bem visível, porque a gente tinha, como é metabarcode, a gente trabalhou com a região do COI, então é mais fácil de, o número de reads gerados para a DNA são bem menores, né, então a gente só que tem que fazer essa filtragem, então tudo que era menor, a gente colocou para não dar falso positivo, então 2% ali do que, de abundância, a gente cortava e filtrava e deixava só aqueles que geravam muitos reads mesmo como presente, para não ter esse viés da técnica, né, a gente falar que está desovando, mas na verdade você tem uma presença de EDNA, não é bem do ovo que está desovando, mas é a presença da espécie, né, naquele local. E como a gente, nessa primeira consultoria, a gente percebeu algumas falhas da técnica, então a gente também mandou um projeto e foi contemplado no PIPE novamente, e que era o desenvolvimento, então, de ferramentas, né, de última geração para o monitoramento de espécies de peixes através de larvas e ovos, né. Então esse projeto aí que a gente refinou as análises foi de 2019 a 2021, a gente concluiu agora, e foi bem legal, então a gente solucionou alguns problemas, a gente agora refinou mesmo, tem alguns filtros, né, e a gente só, então, nas nossas análises, para indicar que a espécie está desovando, a gente coloca só com 98% de similaridade, a gente trabalha no MySick, com 600 ciclos, então, ou a gente desenvolveu duas técnicas, ou a gente tem que concatenar as sequências, então a gente vai ter 300 pares de base de um lado, 300 pares de base do outro, e vai concatenar, colocar o N no meio, ou a gente também desenvolveu a técnica que a gente fragmenta, a gente faz através da biotina, a gente faz um enriquecimento, e daí a gente depois fragmenta esse DNA, porque tem algumas espécies que a gente consegue fazer a diferenciação, a identificação delas, realmente, só naquele miolinho ali, só na região central do COI, né, então, para esse tipo de organismo, a gente usa essa outra técnica, que seria da fragmentação, né, do 650 pares de base, e daí a gente consegue resgatar os dados ali do centro da sequência, né, porque uma limitação é que o maior kit mesmo do MySick gera 600 pares de base, né, e o nosso fragmento aí é um pouco maior. Bom, então, é essa nossa experiência de como começou, e as consultorias que a gente está trabalhando com o MetaBarcode, né, daí agora a Renata vai apresentar aqui para a gente sobre as amostras, a utilização de MetaBarcode, mas com EDNA, tá bom? Olá, estamos juntas na mesma sala, só trocamos de lugar. Bom dia para todo mundo, eu sou a Renata, eu vou falar um pouquinho agora do desenvolvimento do MetaBarcode nas amostras ambientais. Então, há uns dois anos, mais ou menos, a gente começou a validar isso, deixa eu só... em amostra de solo, água, trato digestivo e fezes. de todos esses tipos de amostra, de solo foi o que deu mais trabalho, foi de longe a mais difícil de validar. Então, vou começar falando um pouquinho dela, a nossa experiência, delas, como foi a nossa experiência, né. A gente fez um estudo controlado, o primeiro estudo controlado, no zoológico aqui de Piracicaba. Nesse estudo, a gente teve a chance de testar diferentes métodos, diferentes quantidades de solo que foram coletadas, diferentes métodos de preservação, tempo de congelamento, tudo que a gente podia testar, a gente fez nesse estudo controlado. Quais marcadores moleculares, quantos seriam adequados, o tipo de biblioteca que a gente fazia, com dois passos, PCR em duas etapas, ou a PCR free, e nesse período, a gente acabou encontrando também esse artigo do Lampoel, não sei se é Kevin, do Lampoel, e ele fez esse mesmo tipo de estudo na Califórnia, então ele colocava a armadilha fotográfica e coletava o solo embaixo para identificar espécies de mamíferos. E a gente acabou se baseando muito no que esse autor publicou e no que o Taberle publicou em 2012 e em 2019, de coletar, de conseguir extrair o DNA extracelular que está presente no solo. Então, a gente testou também diferentes métodos de extração, kits de extração, e a gente optou inicialmente por usar o Mimamal, que é um fragmento de 210 pares de base, e a gente construiu um controle positivo com amostras, DNA proveniente de amostras de tecido de felinos, canídeos, roedores e primatos. Aí, três coisas interessantes que aconteceram nesse estudo, eu vou mostrar agora, eu queria ressaltar. O nosso controle positivo, que era de canídeos, as espécies de canídeos que estavam presentes no nosso controle positivo, eram o cachorro do mato, o cerdão suntou, o lobo guará e as duas raposinhas, lecalópex. Mas, quando a gente fez esse sequenciamento, simplesmente o cachorro do mato não apareceu. E apareceram duas sequências de lecalópex, uma com 100% de similaridade com o banco de dados e outra com 96% de similaridade. E a gente acabou descobrindo só assim que não existe uma sequência 12S para o cachorro do mato. Então, mostrando uma lacuna de banco de dados que a gente achou que não teria, né? Por ser uma espécie de mamífero já estudada, já conhecida. Outra coisa que a gente viu é que o lobo guará tem 100% de similaridade para o mimama com o cachorro doméstico. Então, uma outra lacuna. E aí, a gente caiu nesse problema da resolução taxonômica, que talvez esse primer não fosse o ideal para o que a gente queria. A gente estava... O nosso foco principal era de mamíferos, né? Uma outra questão interessante que aconteceu foi que a gente amostrou um recinto que tinha três espécies. Então, tinha servídeos, tinha uma cotia, desculpa, uma paca e tinha o cateto. E na hora que a gente foi sequenciar, a gente só encontrava lobo guará. E aí, nossa, mas o que pode ser? É uma contaminação? O que está errado? E a gente entrou em contato com a gestora do zoológico e ela contou para a gente que o lobo guará ficava naquele recinto em que estavam essas espécies agora há mais de dez anos. E aí, a gente foi avaliar a nossa coleta, como que tinha sido. Quando a gente fez a coleta nesse recinto, estava tendo uma reforma e a construção de um laguinho, de uma piscininha para os animais. Então, provavelmente, o solo foi revirado e a gente acabou encontrando o DNA que estava mais abaixo, mais antigo. Então, uma outra coisa importante que a gente percebeu nesse estudo controlado é que a profundidade do solo vai importar. Isso também já tem alguns trabalhos na literatura corroborando. e uma última questão que a gente aprendeu com esse estudo piloto foi o problema da contaminação. A gente teve todos os tipos possíveis de contaminação e foi a partir de então que a gente começou a fazer extração de DNA no ambiente, PCR em outro, os dois estéreis e tomar todos esses cuidados para tentar reduzir isso. Na verdade, a gente já fazia antes, mas não dentro da câmera ali com o UV, né? Então, a gente deixou só para o DNA uma separada da outra que é para o DNA normal. Bom, depois disso a gente começou mais recentemente a fazer parte de um outro estudo controlado que é em parceria com o LEMAC que é da professora Kátia Ferraz aqui da Exalc. Essa imagem mostra o campus da Exalc e o rio Piracicaba. A gente, ele tem uma mata ciliar, dá para ver na imagem e a gente instalou então câmeras fotográficas e coletou solo para extrair o DNA e tentar correlacionar os dois métodos, as espécies que vão ser encontradas com os dois métodos. Para coletar o solo, a gente fez um desenho de amostragem, né? Então, ontem a gente estava até conversando, teve alguma menção de alguém que trabalhou com solo e com dois gramas de solo conseguiu encontrar DNA. A gente não conseguiu, a gente testou isso no zoológico. Então, a gente coleta quase um litro, né? Um saquinho de um litro de solo em diferentes pontos ao redor da armadilha fotográfica. Esse estudo ainda está no começo, né? Mas a gente teve uma coleta inicial e esses foram os resultados para um dos pontos, né? Então, o que a gente chamou de ponto 5. No EDNA, a gente encontrou capivara, tatu, de delfis, né? Um gambá, e licalópex. E duas espécies de aves. E a gente usou dois marcadores, o 12SV5, que é um marcador pequenininho, né? De 98 pares de base. E, de novo, o mimama, que a gente já tinha usado anteriormente. E aí, a gente foi comparar com o resultado da câmera TREP, mas não tinha nada. Então, a câmera quebrou. O que a gente quer passar com isso é que podem ser métodos complementares, né? Enquanto um pode falhar e o outro pode detectar. Acho que nesse caso você esqueceu de colocar. Numa vez que a gente detectou também a taulica locus, né? Que, na verdade, é um ser dócil. É, então, na verdade, a gente caiu de novo no problema do licalopex. Ele apareceu lá, mas a gente não sabe exatamente o que é. Será que é um ser dócil? Então, a gente decidiu usar agora um outro marcador para a coleta que já foi feita de todos os pontos, mas a gente ainda não sequenciou. A gente está usando um outro marcador que é o minicói. Eu vou falar mais para frente um pouquinho dele. E esse licalopex que apareceu é que na Exalc não tem na lista de espécie o licalopex, só tem o ser dócil. E esse licalopex foi o que? Ele tem uma semelhança de 96%. Não é igual o outro que apareceu, que o licalopex no nosso controle apareceu como 100% e o outro, que provavelmente deve ser o ser dócil, apareceu como 96%. Então, ele bateu exatamente com o outro que bate no nosso controle. Então, por isso que a gente percebeu isso, né? Então, é o ser dócil, provavelmente. Bom, a partir de então, definidos, né, os métodos de coleta, um protocolo de extração, todas as condições que evitassem a contaminação, a gente passou a prestar esse tipo de serviço. E a gente está fazendo esse tipo de serviço agora para a Clabin, monitoramento das áreas remanescentes deles. Na verdade, a gente chegou na Clabin porque eles abriram um edital, porque eles estavam com um problema muito sério de roubo de máquinas e de grande deslocamento no campo, um problema logístico. E queriam que empresas, startups, apresentassem soluções, né? Então, a gente apresentou essa solução do DNA ambiental que poderia não substituir as câmeras, porque para eles também é importante ter a imagem do animal, né? Mas, em alguns pontos, complementar. Então, onde uma câmera tem alta chance de ser roubada, a gente coletaria o DNA ambiental. E a gente está fazendo agora esse trabalho, então a gente já fez as primeiras coletas e a gente foi com essa ideia desse desenho amostral que a gente está fazendo aqui no Exalc, que foi o que a gente fez no zoológico também, mas lá a gente já encontrou um outro ambiente totalmente diferente do que os daqui e a gente viu a necessidade de, de repente, fazer uma coleta de solo oportunista. Então, em alguns pontos, a gente tinha armadilha fotográfica e uma trilha de bicho e mata muito fechada atrás e na frente da armadilha, então a gente acabou adaptando ao ambiente, fazendo a coleta numa trilha. A gente agora também vai começar a fazer esse mesmo tipo de trabalho para avaliação, monitoramento das passagens de fauna em rodovias. então é uma nova tentativa, o problema de furto de câmeras é muito alto e existem passagens com terra, passagens úmidas, passagens mistas, então a gente agora vai começar a explorar esse território, né? Estamos no delineamento. Bom, para a água foi muito mais tranquilo, deu menos trabalho. A gente começou as validações aqui na Ecomon, no nosso próprio aquário, testando também diferentes métodos de amostragem, maneiras de preservação da membrana com sílica, com buffer, quantos marcadores, quais marcadores, como fazer as bibliotecas. Então a gente tem um filtro com uma bomba elétrica em parceria com uma startup da Unicamp de Campinas, que saiu da Unicamp agora, foi incubada lá, chama Microforge, que é esse símbolozinho que está embaixo da flechinha. A gente desenvolveu um kit de extração de DNA com bits, então isso melhorou bastante o custo das extrações e aí a gente segue fazendo então os ambientes controlados, estéreis, tomando todo o cuidado para a contaminação e faz o sequenciamento aqui na empresa mesmo, no iSeq que a gente tem aqui. Eu falo um pouquinho. Só um detalhe da bomba automática, a gente sofria para caramba de ficar fazendo a manual, quem deu essa dica aí foi o Daniel que foi mais dica e tanto, que a gente sofria realmente, tinha até Ler para fazer os testes aqui no Rio Piracicaba quando a gente estava validando a técnica. E a membrana satura, então a gente não consegue ficar apertando, falta força. E às vezes, é como vocês estavam falando antes, fica uma hora, a filtragem demora horas, então a bomba foi uma ótima solução. Esse é um trabalho então recém que a gente concluiu agora, recém concluído, que a gente teve várias demandas para a Norte Energia do Pará, Belo Monte, de caracterização genética de crocodilianos, lontras, ariranhas, mas eu queria ressaltar só uma das demandas deles, que era a identificação por meio de amostras de água de lontras e ariranhas em especial. Então eles coletaram lá, a filtragem foi feita no campo e eles enviaram só as membranas para a gente. E inicialmente a gente pensou em usar aquele mesmo fragmento 12S, que a gente já tinha usado no trabalho da Exalc, que é o de 98 pares de base, porque ele é pequenininho e seria teoricamente o fragmento ideal para a E-DNA. Mas quando a gente fez o sequenciamento, a gente não encontrou nenhum vestígio de lontras e arirânia. Só que a gente também teve a ideia de usar esse minicói, que é um fragmento um pouco maior de 180 pares de base, desenvolvido por Chaves, que é do grupo Eduardo do Eizric, lá do Sul, e ele é específico para mamíferos carnívoros, ele tem esse poder de diferenciação taxonômica entre os carnívoros. e foi só assim que a gente conseguiu encontrar o vestígio da lontra. Então, só para exemplificar esse conflito de usar um tamanho pequeno de fragmento, porque é E-DNA e ele vai ser, teoricamente, ter mais sucesso, ou usar um fragmento grande, mas mais específico, que poderia trazer a resposta que a gente quer. Quer falar alguma coisa? Não, é grande assim, para a E-DNA, ele tem 180 pares de base, ele é um pouco menor até que o Nelfish e o Nifish. Mas é que a gente tem essa tendência de quanto menor o fragmento, a gente acha que vai ter maior sucesso na detecção das espécies com a E-DNA. Bom, a gente encontrou a lantra, mas só para exemplificar, então, com o 12S, a gente encontrou quatro espécies exóticas, que eram boi, a galinha, a tilápia e muito, muito forte o Susiscrofa, que é o javaporco, né? E mais ou menos 80% das nossas sequências eram peixes, né? É. Pegou muito bem o peixe, mesmo sendo generalista. Então, para mamíferos, sem considerá-los exóticos, a gente encontrou quatro espécies, a capivara, o cateto, uma espécie de cuica e roedor, e um primata, que é um aluata, mas ele não tem o poder de discriminar qual espécie, então, a gente parou no gênero, né? Uma espécie de anfíbio e uma de réptil, um quelônio, duas espécies de aves e 29 espécies de peixes e 16 gêneros. Então, ele foi bom para a detecção, né? Na verdade, eu acho que eu não falei, né? Esse primer 12S V5, ele foi desenvolvido para a detecção de vertebrados em geral. E aí, com o minicoi, que foi quando a gente detectou a lontra, a gente vê que o conjunto de espécies é um pouco diferente, né? Que foram detectados. Então, é a lontra, o cachorro doméstico, o java-porco, como 12S, e a capivara também como 12S. Então, reforçando um pouco mais a complementariedade que o uso de mais de um gene pode trazer nas respostas que a gente procura. Duas espécies de aves para o minicoi e só nove espécies de peixes e cinco gêneros. Bom, nossas experiências com o trato digestivo foram de insetos. A gente está desenvolvendo esse trabalho para um professor da Unicamp. O interesse dele é estabelecer relações tróficas, redes de interações entre os odonatas que habitam bromélias, que não só odonata, mas uma espécie de bisorinho, esse que está na foto. A gente testou cinco opções de primers agora, definimos as melhores e estamos desenhando os bloqueadores para impedir a amplificação da origem, do odonata de origem do trato intestinal. Ah, uma coisa interessante para não passar é que para o Mimamon a gente não tem bloqueador humano, mas para o 12SV5, que é aquele do Riaz, a gente trabalhou com um bloqueador e realmente é bem importante porque dá muita sequência de humanos no Mimamon, né? É relevante, né? E para esse estudo foi interessante, assim, que a gente trabalhou com quatro espécies e dessas quatro a gente viu que duas não vai precisar desenhar bloqueador porque a amplificação não é preferencial para a espécie que está predando e para as outras duas sim, a gente trabalhou com três tipos de COE diferente e também o de invertebrados, o 12S e 16S, né? 16S. E daí, na verdade, o melhor foi o COE, só que para duas espécies, então, a gente tem que fazer o bloqueador. E o que a gente teve que trabalhar em parceria também com o professor é que ele mesmo fez o sequenciamento das espécies que tinham lá, ele fez uma lista de espécies, né? Com COE, então, ele sequenciou mais de 200 amostras, então, é bem interessante para o banco de dados, que é uma das coisas que são limitantes, né? Na técnica, dá esse refinamento quando o próprio pesquisador de repente constrói ali seu banco de dados, né? Fez o sonho dessas amostras. Um outro trabalho, então, que está sendo conduzido agora também, a gente está fazendo as amplificações, é de um professor aqui da Exalc, professor Alberto, ele trabalha com controle biológico de pragas, a intenção era, então, detectar quais espécies a joaninha, que é uma espécie carnívora, está consumindo nas plantações, que poderia, então, ela controlar uma praga de determinadas plantações, da mesma forma, a gente fez a extração, então, isolou todo o trato intestinal e fez as extrações, e testamos cinco primers também, acabamos de selecionar um, que é o que a gente está fazendo agora. Ah, uma outra coisa que eu lembrei agora, ontem, na palestra do Pedro e do grupo dele, o IDNA foi usado como DNA oriundo de invertebrados, né, e a gente conhece da literatura o ingested DNA, que é o DNA ingerido, né, então, eu não sei se, acho que isso pode até ser discutido depois, não sei se há um consenso, mas o ingerido pode ser inclusive fezes, então, aí sairia um pouco, fezes de mamíferos, por exemplo, sairia um pouco da classificação de DNA oriundo só de invertebrados, só uma curiosidade. Um outro trabalho, então, que a gente está agora também começando, é um pesquisador do norte, ele presta consultorias para essas usinas eólicas, e há uma demanda para a identificação das espécies de morcegos e do conteúdo estomacal de fezes deles, né, então, a gente está, o interesse dele também é estabelecer essas relações tróficas, montar essas redes tróficas, né, e a gente está agora selecionando quais os primers que vão ser usados e para eles são os insetívoros, são os os frugívoros, os insetívoros e os hematófagos, então, são três frentes. E a gente vai se basear nesse artigo também, tem a publicação, né, do De Barba, da De Barba. Bom, das fezes, eu vou deixar para a Luane falar na próxima palestra, que foi, que ela fez aqui com a gente, a gente fez uma parceria e os resultados ficaram muito legais. E a gente queria só concluir falando um pouquinho do que a gente prevê agora, do que a gente está fazendo agora, né, o que é a inovação aqui da Ecomol agora. A gente recebeu uma demanda de algumas áreas para a identificação da biodiversidade em geral em áreas de reflorestamento e também em áreas pós-queimada, que não era um grupo focal, né, não existia só um grupo, na verdade, o interesse é saber a biodiversidade como um todo. E a gente agora está desenvolvendo, então, um chip de DNA com aquela mesma tecnologia que a Priscila falou no começo da palestra, em que a gente vai fazer a detecção simultânea usando vários primers, detecção simultânea de vários grupos com as réplicas e vários primers simultaneamente numa única amplificação. Vou deixar a Priscila falar mais um pouquinho sobre isso. Bom, mas é isso mesmo, então, a ideia é, como a gente tem muito problema, a primeira coisa, a quantidade de DNA. Esse chip, ele é interessante porque a partir de quantidades ínfimas de DNA, você consegue fazer vários marcadores, né, e, então, a ideia era produzir, né, um chip para, de eucariotos aquáticos e outros eucariotos terrestres e a gente vai precisar muito da ajuda de todo mundo, do Daniel, da Carla, da Luane, então, a gente, todo mundo, da equipe do professor Pedro, eu acho interessante padronizar os marcadores primeiro, porque a técnica a gente já tem, o chip a gente já tem, então, a gente está customizando esse chip para essa identificação, né, então, ele faz a PC, a única manipulação que a gente tem das amostras são realmente na extração e depois a gente já tem ela indexada e amplificada e daí a gente faz a purificação final do pool, então, evita a contaminação que é um, mesmo a gente tomando cuidado, a gente realmente tem que ter os controles positivos, porque às vezes tem tanto inerente da técnica, tanto inerente da extração quanto do sequenciamento, né, às vezes tem essas contaminações, então, era isso e a ideia é essa, né, que sempre a gente trabalhar em conjunto para conseguir ter esses dados, conectar todos os dados gerados de diversas fontes, né. Só para quem não conhece essa plataforma, esse chip, na verdade, é essa plaquinha, como que eu ponho aqui o, aqui? Essa é a plaquinha onde ocorrem todas as reações, é uma plataforma que se chama microfluídica, então, a gente dispõe, disponibiliza de um lado as amostras com as réplicas dentro desses pocinhos, do outro lado os primers e toda a reação de PCR acontece nessa plataforma. Esses pocinhos, eles são ligados a essa parte do chip por microcânulas, microtubinhos. Aí a leitura acontece aqui, a PCR, desculpa, acontece aqui, a biblioteca de aplicou, a biblioteca, demora mais ou menos umas três horas, né, de reação aqui dentro, e aí a gente faria a leitura aqui no iSIC, então, purifica, a única parte de manipulação é purificar o pool. Mas já estão, purifica o pool e eles já estão indexados, né, então, a contaminação é bem reduzida. É uma PCR em uma etapa, né, então, aqui nessa placa já vai acontecer a indexação e a amplificação. Então, as considerações finais que a gente gostaria de fazer, as lições que a gente tirou de todas essas nossas experiências com o DNA ambiental é que a gente precisa de pelo menos dois marcadores que vão ser complementares na identificação, porque existe o risco de perder a informação, um só, a gente, em todos esses exemplos, a gente viu que não era o suficiente, a gente aprendeu bastante com a contaminação e o cuidado que é preciso ter com o DNA ambiental, a lacuna dos bancos de dados que existe, isso já foi discutido ontem, né, e para o futuro a gente espera na próxima apresentação então mostrar resultados do chip de DNA. A gente queria agradecer muito ao professor Daniel pelo convite e por toda a ajuda e todo o suporte que tem dado aqui ao Eron, professor Alexandre Riosdorff do Lagoa, professor Coutinho do Laboratório de Biotecnologia, Katia Ferraz, do LEMAC aqui da Exalc, Exalc Tech, ICMBio na pessoa da Luana, que está sendo uma grande parceira da empresa, FAPESP pelo Incentivo PIP ao Zoológico de Piracicaba, que também foi nosso parceiro nessas coletas e padronizações, são nossos principais clientes e nosso contato, esse é o nosso site, ecumalconsultoria.com.br, nosso e-mail de contato, contato ecumalconsultoria.com.br. Muito obrigada. Agora a gente passa a palavra para a Luane, acho que a gente se prolongou um pouco aí. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, gostaria de parabenizar primeiramente pelo evento, porque nesses eventos a gente oxigena as ideias, traz muita informação, foi muito legal mesmo. Pena que esse já é o último dia. E eu sou analista do ICMBio, como o meu colega que deu palestra no primeiro dia, que é uma agência ambiental e nós iniciamos as pesquisas com DNA ambiental ambiental no ano passado. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o início de um projeto que já trouxe resultados bastante interessantes e que mostra o quanto a técnica é robusta. Vou compartilhar aqui a minha tela. Já estão vendo a minha apresentação? então, esse projeto a gente utilizou a técnica de DNA ambiental, na verdade, de DNA ingerido por queixadas para identificar a dieta desses animais. Bom, vou começar falando aqui dos queixadas, que eles são, por que estudar esses animais? eles são mamíferos ungulados, eles se apoiam sobre cascos, no caso dos queixadas são dois cascos, eles são encontrados comumente em ambientes florestais, mas eles também ocorrem em outros biomas, como no cerrado, e especificamente no cerrado, eles ficam mais contidos nas áreas onde tem o curso d'água e nas matas de galeria, como a gente tem aqui nessa foto, ele é encontrado na área aberta apenas transitando de uma área para a outra, é um mamífero que se organiza em grandes grupos, chegando a centenas de animais, no Parque Nacional das Emas, que foi o local que a gente tem foco nesse estudo, foram observados grupos de 15 a 150 indivíduos, não queiram encontrar com um grupo de queixadas no mato. E além disso, eles têm uma área de vida que é bastante variável, ela pode ser de 16 até 200 quilômetros quadrados. Essa espécie é uma espécie que está ameaçada na categoria vulnerável, tanto na avaliação global, que é realizada pela UCM, como na avaliação para o Brasil, que é realizada pelo ICMBio. E além disso, esses animais são onívoros, mas eles têm uma predileção muito grande por plantas. Eles se alimentam geralmente de frutos, sementes, brotos, raízes, principalmente quando formam tubérculos, que têm mais energia, e até de folhas. E seu papel ecológico é muito importante, porque ele é um predador de sementes, controlando espécies vegetais. Ele também é um dispersor de semente, aumentando a área de ocupação de espécies vegetais. É considerado um engenheiro de ecossistema, porque ele modifica bastante o ambiente por onde ele transita, e ainda ele é uma presa muito importante, principalmente para felinos de grande porte, como a onça pintada e a onça parda. O estudo foi feito no Parque Nacional das Emas, que é uma área de proteção integral, está no estado de Goiás, e tem 1.320 quilômetros quadrados. E entre as finalidades do parque, eu destaquei aqui três, que é a conservação das áreas de recarga do apífero Guarani, a preservação do bioma cerrado, e a garantia da manutenção de populações de espécies ameaçadas, como no caso aqui, os queixadas. Só que no Parque Nacional das Emas tem um conflito muito grande, porque a unidade de conservação é rodeada de agricultura, ela praticamente está se tornando uma ilha de vegetação nativa no meio das fazendas. E os queixadas, com a população aumentando, saem do Parque Nacional e invadem os cultivos para se alimentar. E essa invasão é muito grande, é um volume muito grande e a perda econômica é bem considerável na região. Só para vocês terem ideia do tamanho desse problema, um estudo já um tanto desculpa, que já foi feito, peraí que eu estou tentando mudar minha tela aqui, desculpa. Então, em 2016, isso tem cinco anos, a partir de entrevistas com proprietários da região, o prejuízo estimado foi da ordem de 3 milhões de dólares. E a área afetada pelos queixadas já alcançou a média de 13% de cada fazenda. isso é muito grande, uma perda econômica bem considerável mesmo. E, além disso, essa invasão dos queixadas trouxe uma represália por parte dos proprietários. Então, eles partiram justamente para eliminar os animais. Pesquisadores que estavam acompanhando grupos de queixadas tiveram que interromper o monitoramento justamente porque os animais foram abatidos. Aqui, em 2003, oito de 13 grupos tiveram os animais abatidos. E, em 2016, também, um pesquisador que estava na área localizou várias carcaças de queixadas e que possivelmente tinham sido envenenadas. E aí, esse problema todo gerou uma ação civil pública onde o ICMBio foi condenado. E, então, foi exigido que o ICMBio preparasse um plano de manejo para essa espécie em dez meses com uma multa de dois mil reais por dia caso esse prazo não tivesse sido cumprido. E, o objetivo desse plano de manejo era justamente promover o equilíbrio dessa espécie e a diminuição dos prejuízos nas lavouras. Como solução, foi feito um acordo de parceria com o sindicato rural lá da cidade de Chapadão do Céu, que é o principal município da unidade de conservação, justamente para preparar esse plano de manejo. E, dentre as recomendações desse plano de manejo, uma delas é a produção de cevas, sejam artificiais ou naturais. E a gente pensou em fazer cevas naturais a partir do enriquecimento ambiental. Então, o principal objetivo do projeto é justamente identificar quais são as plantas que os queixados consomem e fazer uma relação com o regime de fogo. Por quê? Porque o cerrado é um bioma pirofítico e existem várias espécies que são estimuladas pelas queimas. Então, elas podem responder brotando, florescendo, com consequente frutificação. Então, a gente do ICMBio pensou em utilizar queimas prescritas justamente para aumentar a disponibilidade dos alimentos, diminuindo o movimento dos queixados para fora da unidade de conservação e diminuindo consequentemente os danos aos agricultores. Aqui nós temos o mapa do Parque Nacional das Emas, que está majoritariamente no estado de Goiás, e o que a gente pode ver aqui no mapa é que ele está circundado de fazendas, né? Todos esses retângulos aqui são fazendas, e nessa área aqui, onde a gente não vê muita lavoura, é uma área de pecuária, restando só um corredorzinho aqui, né? Pelo curso d'água. Esses foram os pontos de coleta, né? Então, foram realizadas coletas tanto fora da unidade de conservação como dentro do Parque Nacional. Bom, falando um pouquinho da metodologia, que é uma parte bem interessante desse evento, né? que a gente pode discutir, aprimorar as metodologias aqui, padronizar para que a gente possa comparar os resultados, inclusive, e que a Ecomol teve uma participação muito importante para a gente discutir como fazer isso, como conservar, como coletar, e foi muito enriquecedor. Então, nós fizemos amostras de fezes, né? Coletamos fezes num período de... no final do outono, né? Entre maio e junho, justamente onde o período de seca já estava iniciando, então já havia uma restrição alimentar e, assim, o movimento das queixadas para fora é mais acentuado. Então, nós coletamos 16 amostras, sendo 7 dentro da unidade de conservação e 9 fora da unidade de conservação. As fezes foram, então, acondicionadas no tubo Falcon, né? Com sílica gel e mantidas a 4 graus Celsius. Essas amostras todas, então, foram encaminhadas lá para a Ecomol, que realizou as etapas de biologia molecular, né? Foi feita a extração de DNA, usando o kit da Q&A. Para a amplificação, nós escolhemos uma região, a região TRNL do cloroplasto, né? Do genoma do cloroplasto, com um tamanho de cerca de 50 pares de base. Isso foi baseado na literatura, né? que já tinha sido publicado artigos para identificação de dieta de javalis. Então, imaginamos que daria certo também para os queixadas. E foram utilizados os primers que foram descritos pelo Taberley em 2007. O sequenciamento, então, foi feito numa plataforma iSIC, com uma cobertura de 150 pares de base para cada direção. Então, depois de toda análise de bioinformática, nós recebemos os resultados, e o resultado foi bem desafiador, eu diria quase assustador, porque dentre as espécies apontadas, existiam muitas espécies que não eram nativas, muitas espécies que ocorriam na África, na Austrália, na Ásia, e aí, então, eu fui de sequência em sequência repetindo o alinhamento, fazendo novamente o BLAST, lá no site do NCBI. E só para vocês terem uma ideia, uma sequência só, olha o quanto de resultados que ela tinha de homologia de 100%. Então, uma forma da gente poder localizar qual seria a espécie que corresponderia àquela sequência, foi olhando para quais espécies ocorriam no Brasil. Então, desse resultado positivo, a gente localizou quais ocorriam no Brasil a partir de uma ferramenta disponibilizada pelo Jardim Botânico de Kiel, onde ele mostra, aqui em roxinho, onde essa espécie foi introduzida, e em verde, aqui na América Central, que é bem pequenininho, de onde a espécie é nativa. Então, nós escolhemos, verificamos quais as espécies que atendiam a essa exigência nossa, e depois nós refinamos para aquelas que realmente ocorriam no estado de Goiás, tendo em vista que o parque está localizado em Goiás. Isso foi feito no site da Reflora, que é uma ferramenta também do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E depois de tudo isso, nós, a partir de um milhão, cerca de um milhão de sequências, nós localizamos 103 outubos, onde dessas 85 realmente se tratavam de espécies de plantas ou gênero, a gente não conseguiu chegar até o nível de espécie. E dessas 85, 52 foram encontradas dentro, nas amostras dentro do parque, e 51 foram. E aí a gente vai dar uma olhada como é que estava a frequência de consumo de acordo com o número de reads para cada tipo de amostra, dentro e fora da unidade de conservação. Então, dentro da unidade de conservação, a gente observou que não houve uma certa predileção por nenhuma família. Aqui todas começaram com menos de 30% e tiveram uma diminuição gradual aqui e mostrou então que não houve uma predileção. Enquanto nas amostras que foram coletadas fora, 50% eram de poássia. Poássia é uma família, né? Família de gramíneas, onde tinham apenas sete espécies. A gente olhou assim, nossa, 50%? O que será, né? Que os queixados estão preferindo aqui comer no caso das amostras coletadas fora da unidade de conservação. Vamos olhar, então, a forma de vida dessa, das espécies que nós obtivemos, né? Justamente para poder inferir se ele, se seria fruto ou se ele estaria comendo toda a planta, né? Então, nós encontramos aqui que a maioria se tratava de árvores, né? Onde ela se alimenta preferencialmente de frutos. E a, é, o número de espécies, tanto dentro como fora, foi de pouca diferença, né? E conseguimos localizar na literatura seis das espécies, de todas as espécies, frutificando no período que foi coletado as amostras de fezes. A segunda foram herbáceas, né? E seguida de palmeira, arbustos, sub-arbustos e também de trepadeiras. E o que a gente encontrou aqui é que o número, né? De espécies no total foi praticamente o mesmo, né? 51 e 52. E, só que fora da unidade a gente tinha mais espécies exóticas, né? Onze espécies exóticas enquanto sete dentro da unidade de conservação. Justamente por se tratar de uma unidade de conservação. Mas a gente foi olhar quem eram essas espécies que foram introduzidas, né? Então, nós fizemos análise aqui do número de amostras que apresentavam cada espécie introduzida que foi localizada. E a gente encontrou aqui o grande vilão da história que é o milho. em todas as amostras que foram coletadas fora da unidade de conservação, o milho estava presente. Enquanto nós encontramos também em uma unidade de conservação, uma que foi coletada dentro da unidade de conservação. E isso pode ser porque uma das medidas para reter os indivíduos dentro da unidade é utilizar cevas artificiais de milho. Então, eles fazem montes de milho e os queixados se alimentam ali dentro da unidade de conservação. Talvez tenha sido isso, então, porque apareceu o milho aqui em uma das amostras. A gente encontrou bastante coco também. Eu conversei com o pessoal de lá e eles falaram que realmente existe coco plantado dentro da unidade de conservação justamente perto de alojamento, perto de construções. Em terceiro lugar aqui foi a hipoméia aquática, que é uma espécie invasora que tem praticamente em todos os ambientes que tem cursos d'água. Encontramos também soja, que é um tipo de cultura também que acontece em volta da unidade de conservação e as demais. Localizamos também amostras de braquiária, que é também invasora e ocorre dentro da unidade de conservação, tanto dentro quanto fora. E aqui, desculpa, nós temos a frequência relativa de acordo com cada amostra. amostra Nós tentamos aqui primeiramente colocar as espécies invasoras e nós temos aqui que as amostras coletadas aqui no ponto rosa, elas têm uma constituição semelhante, como a gente pode ver aqui, essa espécie, essa azul clara, essa cinza, o azul escuro, e foi essa amostra que mostrou o menor teor de milho, e é justamente aqui onde realmente não é cultura de milho, o que acontece mais aqui é justamente pecuário. A gente teve aqui na amostra a 1, a 2, a frequência aqui do milho, que é o amarelo, e uma grande proporção de exótica, uma outra exótica que é a digitária termática. Já na amostra verde, realmente, o milho foi predominante em três amostras, das cinco coletadas, e ainda apareceu soja também, aqui a glicina e matas. Já as amostras coletadas no interior da unidade de conservação, a gente vê uma proporção menor das espécies exóticas, com uma maior proporção de espécies nativas, inclusive uma maior variedade, uma maior diversidade de espécies encontradas na alimentação dos queixados. Nós temos aqui o resultado de uma análise de movimento dos queixados. Então, seis animais foram monitorados e nós pegamos o período justamente onde nós fizemos a coleta de amostras de fezes, mostrando que o grupo ocorre dentro do parque nacional, esse aqui é um indivíduo, esse aqui é outro indivíduo, eles podem estar no mesmo grupo, inclusive. Eles não saem da unidade, essa parte central, eles não saem, então, provavelmente aquela amostra de milho foi uma célula artificial. Já os queixados que ocorrem aqui, mais na parte sul, eles estão praticamente dentro das fazendas, eles estão aqui, eles usam o parque nacional para se alojar, mas no momento de se alimentarem, eles voltam para as fazendas e fazem o ataque às lavouras. Então, nós resolvemos dar uma olhada, se realmente dentro dessas espécies haveria uma resposta positiva ao fogo, se a gente poderia utilizar as queimas prescritas para fazer esse enriquecimento ambiental. Então, retirando aqui as espécies introduzidas, nós não encontramos informação na literatura de 34 espécies, mas 19 espécies estão em famílias onde foram encontradas outras espécies com respostas positivas. Então, isso é um indicador, a gente pode olhar com mais atenção para essas espécies porque elas podem responder positivamente. Aqui já são 18 espécies que estão no gênero que respondem positivamente ao fogo e nós encontramos uma espécie que sabidamente floresce após as queimadas. Aqui a gente tem uma comparação do que foi obtido com apenas uma mostragem, fazendo análise do IDNA e a observação direta que já é feita na unidade de conservação há um ano, que localizou apenas 66, 63 espécies em relação a 85 pela técnica de molecular. Mas, assim, existe uma diferença aqui porque esses 63 fazem observação direta, mas com foco especial em frutificação, em frutos. E aqui a gente tem uma comparação do que foi validado pelas duas técnicas. Então, a gente tem famílias onde foram encontradas espécies nas duas técnicas, já outras famílias que foram observadas só com a observação em situ e outras que foram observadas só com a técnica de IDNA. Vendo os números, o que a gente conseguiu validar dessas espécies encontradas? A gente conseguiu desse estudo em situ 13 espécies que foram coincidentes com o que foi encontrado por IDNA e na literatura nós conseguimos complementar com mais nove espécies. Então, o que mostra é que para a continuação do projeto a gente precisa realmente realizar uma validação em situ. A gente conta com o apoio de uma empresa de consultoria que realiza estudos na região e que foi quem fez a coleta da amostra de fezes. Nós pensamos também que é necessário aumentar o número de amostras, conseguir um N maior, talvez com uma cobertura temporal maior também. Uma outra possibilidade é utilizar outra sequência barcode para poder conseguir um refinamento desses resultados. Nós pensamos em utilizar a sequência RBCL e ainda as amostras de fezes vão ser submetidas à análise de isótopos estáveis porque eles permitem realmente analisar quantitativamente o que foi consumido de planta C3 e de planta C4. Então, a gente vai conseguir identificar o que realmente é milho lavoura das plantas nativas. Bom, esse projeto contou com a parceria da TSI para a coleta das amostras e para comparação dos resultados que eles já realizam estudos na área há bastante tempo. Contamos também com a parceria da Ecomol para discutir principalmente metodologia. o projeto foi realizado então aqui no SENAP que é o Centro Nacional de Mamíferos Carnívoros do ICMBio com recursos do próprio ICMBio. Aqui eu coloquei nosso perfil no Instagram para vocês acompanharem nossos produtos nossos resultados e o meu e-mail caso tenham alguma dúvida. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela palestra Luane. Parabéns. Eu que agradeço. Muito bom ver esse resultado vindo da iniciativa pública. Está muito bacana. Parabéns Luane. Nossa a gente utiliza a ferramenta para lhe dar uma técnica mas não tinha visto o resultado. Muito legal. E é isso aí. É bem legal essa parceria e agradecer realmente você trazer essa demanda para a gente e a gente conseguir discutir aí juntas. Nossa foi excelente. Todos da equipe aqui amaram os resultados. A gente ainda vai refinar vai fazer novas análises em vez daquele gráfico todo de frequência a gente pensa em fazer uma análise multivariada mas vocês sabem que a gente teve super pouco tempo aqui para poder correr com os resultados e apresentar aqui no simpósio. E agradecer a equipe aí do Daniel e o Heron foram eles que fizeram as análises dessas amostras. Coitada, no último minuto a gente vai falar precisa para amanhã para dois, três dias e o Heron está ali. Muito obrigado. só do Heron o Heron ele é barra pesada. Agora acho que passa a palavra para Kaila que vai falar um pouco sobre o DNA ambiental e anfibios. Estão me ouvindo? Sim. Sim, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí só um pouquinho que tive problemas aqui. Tranquilo. Como a gente comentou, a Kaila então ela tem uma alta experiência com o DNA ambiental e no caso agora ela vai falar sobre anfíbios, né Kaila? Mas você já trabalhou com várias espécies aí. já trabalhei com gente, não estou conseguindo ver aqui como é que eu consigo compartilhar na tela de baixo sim, compartilhar tá, e aí ele entra aqui no você pode escolher a tela sua tela inteira ou é, aí eu entro no desktop ele está pedindo para entrar nas preferências do sistema pois é menino zoom deixa eu ver se eu consigo aqui desculpa aí a gente está pouco atrasado então não tem problema ele não está deixando ir ao invés de compartilhar o desktop inteiro tenta selecionar só a janela específica dá uma dica foi? foi e aí muito bom quem que deu essa dica? Fernando que salvou obrigado Fernando então vamos lá gente tá, como a Priscila falou eu já trabalhei com vários grupos taxonômicos dentro do DNA ambiental vários tipos de amostra e hoje eu vou apresentar aqui para vocês então um pouquinho do que a gente tem feito aqui na Unesco de Rio Claro desde 2014 que eu entrei para trabalhar nesse projeto agora ele não quer então assim aqui no Brasil a gente é o país que tem a maior diversidade de espécies de anfíbios do mundo a gente tem mais de mil espécies de anfíbios descritas e aproximadamente metade dessas espécies estão distribuídas na Mata Atlântica e apesar dessa diversidade tão grande ali mais ou menos na década de 70 80 vários pesquisadores começaram a soltar notinhas a publicar artigos sobre desaparecimento de algumas espécies inclusive espécies que eram muito abundantes no ambiente elas simplesmente desapareceram por volta das décadas de 70 e 80 algumas espécies não chegaram a desaparecer mas tiveram um declínio bastante considerável o tamanho das populações e eram principalmente anfíbios associados a riachos de regiões montanhosas eram muito bem monitorados as regiões de parques os parques estaduais enfim então eles perceberam esse declínio muito forte e a causa desses desaparecimentos na época não era muito bem compreendida na verdade assim a gente não tem certeza a respeito da causa do que causou desaparecimento para cada uma dessas espécies então obviamente a gente chuta como a primeira hipótese algum impacto antropogênico mudança climática perda de habitat mas os pesquisadores perceberam que mais ou menos na mesma época que essas espécies desapareceram eles tiveram ou secas muito severas ou frios muito severos nessas regiões além do BD que é a tridionicose que é uma epidemia que tem dizimado espécies de anfíbios ao redor do mundo inteiro ou de repente seria simplesmente uma flutuação da população uma flutuação normal natural e algumas dessas espécies elas foram reencontradas depois o que mostra para a gente a importância desses estudos de monitoramento de espécies em um longo prazo porque as espécies têm flutuações naturais mesmo e podem voltar e recolonizar em um determinado ambiente então baseado nisso a gente fez uma pesquisa na literatura a respeito das espécies associadas a riacho que tinham algum registro de desaparecimento ou então de declínio muito severo então aí vocês conseguem ver os locais que a gente estudou as espécies todas são 44 espécies no total e desde quando elas foram teve esse registro de desaparecimento então a gente tem espécies que desapareceram em 1910 foram só coletadas para a descrição na localidade para a descrição da espécie depois nunca mais foram encontradas e tem espécies em declínio que a gente até sabe onde elas existem a gente consegue coletar ainda hoje mas é um número bem reduzido de indivíduos aqui no mapa vocês conseguem ver toda a área da Mata Atlântica então onde essas espécies ocorrem e onde a gente coletou amostras de água então o nosso objetivo era e como assim mais um detalhe como anfíbios eles têm algumas necessidades muito específicas por exemplo tem espécies que só aparecem no ambiente depois de uma chuvarada no ambiente quando está muito calor no verão e depois de uma chuvarada eles têm necessidades muito específicas para aparecerem no ambiente e a gente conseguir fazer essa visualização então o DNA ambiental ele veio como uma uma metodologia uma abordagem que permitiria que a gente conseguisse procurar pelo vestígio desse DNA sem precisar encontrar o indivíduo só que quando a gente começou com esse projeto que foi a ideia começou em 2013 2012 2013 o Célio começou a delinear a ideia e em 2014 que efetivamente a gente foi colocar a mão na massa a maior parte das técnicas ainda eram desenvolvidas para as zonas temperadas então basicamente Europa e Estados Unidos e a gente não sabia se a gente ia conseguir aplicar esses mesmos protocolos aqui numa região bom que todos têm repetido sistematicamente nas palestras com uma grande biodiversidade a questão do pH da água ser mais ácido as temperaturas serem mais elevadas então o que a gente fez primeiro foi um projeto piloto na região de Pissinguaba aqui em São Paulo é uma região que o professor Márcio Martins da USP monitora há muitos anos faz monitoramento audiovisual então a gente tinha dados de monitoramento das espécies que ocorrem em quatro riachinhos vocês conseguem ver aqui embaixo ele tinha monitoramento de 10 anos das espécies que ocorrem nesse riacho ele chegava ao nível de saber nos remansos dos rios ou nas pedras que tipo quais espécies que ocorriam então eram dados extremamente refinados e a gente utilizou desse conhecimento para tentar ver a aplicabilidade do DNA barcode aqui no Brasil para monitorar anfíbios associados a riachos então a gente tanto usou o 12S fez o meta barcode do 12S quanto a gente usou os dados de monitoramento desses 10 anos como a gente fez monitoramento audiovisual na época junto das coletas de amostras de água e o que a gente percebeu desse trabalho desse projeto piloto em Pissinguaba é que a nossa capacidade de detecção de uma espécie ela é maior quanto mais abundante for aquela espécie no ambiente então quanto mais indivíduos a gente tem naquele ambiente é óbvio me parece parece bastante óbvio essa relação mas às vezes não é a gente viu uma palestra que essa associação não foi exatamente assim quanto mais indivíduos a gente tinha no ambiente e quanto mais associados eles eram aos corpos d'água então os adultos desovam na água tem os ovos na água tem os gerinos na água e os adultos permanecem associados à água maior a nossa capacidade de detectar essas espécies e a gente testou também o volume de água filtrada então quanto maior o volume de água que a gente filtrava maior a nossa capacidade de detectar a espécie algumas espécies inclusive nem foram detectadas quando a gente filtrava 20 litros de água o que eu sei que pode parecer bastante para algumas pessoas e elas só eram detectadas quando a gente filtrava 60 litros de água e também a nossa capacidade de detecção aumentava quanto mais pontos a gente mostrava ao longo desses riachos porém a gente também conseguiu detectar as espécies que eram menos abundantes então o que era bastante importante para a gente esse resultado em relação às espécies ameaçadas e aí enfim com essa aplicação com esse projeto piloto a gente percebeu que o DNA metabarcode era uma metodologia eficiente para detectar os anfíbios inclusive esses anfíbios de baixa densidade populacional e era uma metodologia que consegue é uma metodologia que consegue contornar alguns das dificuldades e dos problemas de outras metodologias mais tradicionais como monitoramentos audiovisuais e uso de armadilha então a partir do momento que a gente sabia qual metodologia usar que tipo de filtro como preservar esses filtros qual volume de água a gente precisava coletar a gente pôde então voltar para essas espécies ameaçadas desaparecidas enfim e aplicar essa metodologia que a gente tinha estabelecido então a gente fez a amostragem em rios em riachos em poças d'água temporária em bromélia na água que acumula em bromélia e para cada situação a gente percebeu que existia uma forma de coletar o DNA digamos assim em um filtro ou enfim fazer diferentes aplicar diferentes abordagens elas iam funcionar melhor dependendo do tipo de ambiente do tipo de amostra que a gente precisava coletar e aí a gente usou o 12S novamente a gente tem usado sistematicamente o 12S e para vocês terem uma ideia o nosso maior desafio não foi fazer as coletas não foi entender qual era o melhor tipo de filtro para utilizar foi a base de referência porque o 12S realmente não tinha quase nada de sequências disponíveis aqui para o Brasil no Jim Bank então a gente teve que sequenciar muitos indivíduos foram mais de 600 indivíduos aproximadamente 200 espécies incluindo indivíduos depositados em museus preservados em formalina porque como a gente estava trabalhando com espécies que muitas vezes foram coletadas em 1910 e não se tinha nessa época o hábito de pegar uma amostra de tecido e guardar em álcool para se extrair DNA esses indivíduos estavam só preservados em formalina então a gente inclusive teve que usar lançar a mão disso para conseguir completar a nossa base de referência então a gente como eu falei dependendo das amostras a gente teve amostras de bromelis que a gente coletava 15 ml de água como amostras de rios mais volumosos que a gente chegava a coletar 180 litros de água para todas as amostras a gente fez 12 réplicas de PCR com mais ou menos uma cobertura de 30 mil leituras e eu não vou falar da composição da comunidade em geral de anfíbios que a gente achou a gente achou quase umas 100 espécies aqui no geral em todas essas localidades de coleta o nosso foco são as espécies de interesse então eu vou encurtar e apresentar esses dados para vocês a gente conseguiu encontrar então quatro espécies que a gente considerava em declínio que são as espécies que tem ainda estão presentes no ambiente mas tem um número de indivíduos muito reduzidos três espécies que eram consideradas localmente desaparecidas isso quer dizer que elas ocorrem em outras regiões mas em determinados pontos ou de onde elas foram descritas onde tem os tipos ou então regiões onde elas eram muito abundantes elas foram elas eram desaparecidas então por isso localmente desaparecidas e para nossa surpresa a gente conseguiu encontrar o DNA vestígio de DNA de duas espécies que a gente considerava como desaparecida desaparecida para a gente era que a gente não tinha nenhuma detecção há mais de dez anos uma dessas espécies estava desaparecida desde a década de 70 e a outra espécie na verdade só tem um único indivíduo coletado ele está depositado no Museu Nacional do Rio de Janeiro não se tem tecido não tem nada tem pouquíssima informação sobre esse bicho que o registro dele foi feito em 1968 um dado que poderia ser considerado uma pedra no sapato mas eu acho super importante a gente fazer a divulgação desse tipo de dado às vezes a gente tende a achar que isso é uma negativa não é bom mas às vezes uma negativa é interessante que foi o caso da Sinaxpinima que é uma espécie que ocorre na região da Serra do Cipó ela estava desaparecida desde 1987 e a gente conseguiu a gente fez as amostragens de DNA ambiental as cápsulas os filtros acabaram e deu uma chuvarada e esse bicho apareceu em uma das poças que não tinha sido amostrada e a gente não conseguiu detectar o DNA dele em nenhuma das outras poças que foi amostrada então assim isso demonstra para a gente a importância do desenho experimental e como a conectividade dos corpos de água pode influenciar na nossa capacidade de detecção se é por exemplo uma água corrente ou se é uma água parada e se ela está conectada com outros corpos de água ou não e esse resultado também mostra para a gente que o DNA ambiental assim como várias outras metodologias de monitoramento não é uma metodologia para confirmar a extinção de uma espécie ou seja se você não tem a presença daquele DNA na sua na sua amostra ambiental não significa que ele realmente desapareceu isso depende muito da época do ano que você vai coletar de quantas amostras você faz se esses corpos de água estão conectados ou não uma boa parte desses dados já estão publicados principalmente nesse artigo aqui que a gente publicou os dados encontrados na parte nos pontos de coleta de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo e nesse artigo aqui a gente focou mais nos indivíduos nas espécies que habitam bromélias que usam bromélias e o próximo passo desse estudo desse projeto é tentar explicar a causa desses desaparecimentos então a gente vai utilizar essas mesmas amostras de DNA ambiental que foram usadas para procurar pelos traços de DNA desses anfíbios para procurar por traços de DNA do BD do fungo que causa essa pandemia que tem matado muitas espécies no mundo inteiro e existem cepas diferentes de BD algumas cepas são mais patogênicas outras eles acreditam que são menos patogênicas então o próximo passo é usar essas amostras de DNA ambiental para fazer o metabarcode do BD e tentar encontrar uma associação entre presença e ausência do BD e desses anfíbios desaparecidos no ambiente a gente a gente não trabalhou só com amostras de água porque obviamente a gente também tem espécies desaparecidas associadas do grupo terrarana que a gente chama que são espécies que não estão associadas a água elas são espécies que ficam no solo eles desovam na terra no solo em folhas em troncos de árvore e eles têm desenvolvimento direto eles colocam um ovinho e do ovinho já sai uma forma um sapo como uma forma adulta digamos assim então a gente tinha uma lista de espécies do grupo terrarana e aí a gente partiu para tentar fazer um projeto piloto assim como a gente fez em Pissinguaba a gente ia fazer um projeto piloto para tentar estabelecer a metodologia para a serrapilheira utilizar a serrapilheira para procurar por vestígios de DNA desses bichos desaparecidos então a gente fez esse projeto na reserva ecológica de Guapiaçu que fica no Rio de Janeiro nós coletamos 32 plotes de serrapilheira esses dados já estão publicados no artigo aqui embaixo para tentar ver é uma região que existe uma riqueza e uma abundância de espécies do grupo terrarana muito grande acho que é a maior daqui do Brasil pelo menos que está descrito digamos assim e por isso a gente escolheu essa região então a gente fez a coleta um grande volume de serrapilheira dividiu a amostra em dois para cada um dos plotes testou diferentes métodos de extração de DNA só a extração extracelular ou a extração total e como a gente sabia a gente já tinha indícios de que ia ser bastante desafiador a gente não utilizou só o 12S de anfíbios mas a gente também utilizou o 12S que amplifica vertebrados no geral e o 18S de eucariontes porque a gente já tinha feito a coleta das amostras já ia ter que amplificar sequenciar mesmo então o custo-benefício de se incluir mais dois marcadores e de repente tentar fazer desse provável limão uma limonada usando dois outros marcadores nos ajudaria a ter uma saída para esse paper digamos assim e o que a gente encontrou é que para as duas extrações que a gente fez elas o resultado ecológico digamos assim para ver a diversidade beta é bastante equivalente tanto a extração extracelular quanto a extração total mas a extração total utilizando um tampão de lise ela funciona um pouquinho melhor do que a extra celular principalmente para plantas e pelo menos a metodologia que a gente amplificou utilizou funcionou muito bem para monitorar certos grupos que são mais ativos e mais abundantes na serra pilheira como fungos artrópodes nematodes anelídeos e plateumintos e infelizmente a gente não conseguiu absolutamente nenhum único DNA de amplificar nenhum DNA de anfíbios que era o nosso foco a princípio e mesmo com o marcador de vertebrados também não deu certo os vertebrados no geral também não funcionaram tão bem assim então o que a gente entendeu desse trabalho é que quanto mais abundante e mais ativa a comunidade que está ali naquela amostra que a gente está coletando mais fácil obviamente é de conseguir o DNA e pela forma como a gente fez a coleta e a extração do DNA a gente não teve uma boa experiência com vertebrados no geral isso não significa que não é possível tirar DNA do solo ou da serrapilheira para monitorar vertebrados é que a nossa metodologia não funcionou bem para isso e bom não vou me estender muito acho que a gente já se estendeu bastante só para tentar fazer um fechamento porque eu acho que alguns pontos foram recorrentes aqui em todas as palestras quais são os principais desafios que eu pelo menos enxergo aqui na América Latina para a gente continuar trabalhando com DNA ambiental um deles é essa troca de conhecimento eu comecei a coletar amostras para trabalhar com DNA ambiental em 2009 e no começo foi um desafio porque eu não tinha com quem trocar informação sobre DNA ambiental aqui no Brasil e apesar apesar do Owen ter dito que a gente tem aí a publicação de 5 mil papers por ano 12 papers por dia eu não vejo esse mesmo volume não vejo esse volume aqui na América Latina então assim eu acho que me chamou atenção que no simpósio apareceu mais gente do que eu imaginava que ia aparecer porque eu sinto que a gente precisa se comunicar mais a gente precisa trocar mais informação a gente precisa trabalhar mais em colaboração a gente precisa publicar esses dados que estão sendo feitos aí e assim parabenizo pela ideia da conferência eu acho que a gente precisa mais desse tipo de evento quem sabe um por ano se vocês quiserem eu posso ajudar a organizar os próximos porque aqui a gente fica conhecendo quem está fazendo o que um dos outros grandes limitantes é a questão da base de referência todo mundo repetiu a mesma coisa e eu também repito a mesma coisa eu entendo que existe uma preocupação muito grande de se saber qual é o primer ideal qual é o fragmento super fantástico do balão mágico que é pequeno o suficiente para amplificar o DNA ambiental mas tem uma diversidade grande o suficiente para distinguir taxonomicamente as espécies só que se a gente não tem uma base de referência bem feita não adianta cair em cima da cabeça da gente o primer perfeito se a base de referência não for completa o resultado vai ser muito limitado e para isso a gente precisa ainda das metodologias tradicionais a gente precisa continuar coletando indivíduos a gente precisa dos taxonomistas e sistematas para melhorarem a resolução da taxonomia a identificação de espécies a separação dessas espécies aqui a gente tem até um artigo saiu acho que foi o ano passado que a gente faz uma revisão dos estudos que foram feitos até então nos nos neotrópicos e os desafios e na verdade acho que de todos o maior desafio é a questão financeira é o dinheiro como todos os brasileiros aqui bem sabem a gente sofreu um corte muito grande nas últimas semanas para a ciência o CNPq está com um dos orçamentos menores da sua história proporcionalmente e o DNA ambiental ele ainda é relativamente caro para ser feito aqui na América Latina não que não vale a pena óbvio que vale a pena principalmente pelo que já foi falado assim a gente precisa de muito menos visita a campo muito menos pessoal muito menos treinamento mas os reagentes ainda são caros a gente ainda precisa de toda a questão da importação então assim se associar juntar esforços nesse momento acho que são muito muito importante porque o dinheiro é pouco e a gente vai ter que dividir entre vários mas também fazer projetos em colaboração com o pessoal de fora porque eles também estão interessados na técnica eles também tem interesse em saber desenvolver estudos e saber como aplicar o DNA ambiental a gente aqui tem uma biodiversidade incrível tem muita coisa para ser feito tem trabalho para todo mundo para o resto da vida mas a gente precisa de dinheiro e muitas vezes o dinheiro talvez tenha que vir de uma fonte externa e é isso pessoal agradecer muito a todas as pessoas que colaboraram nesses anos desde 2014 que eu tenho trabalhado aqui no laboratório do professor Célio são muitas pessoas envolvidas e agradecer de novo ao pessoal da organização Carla muito obrigado pela palestra muito bacana para o trabalho que você tem feito e publicando bem também isso é importante concordo plenamente com o que você falou em relação a colaborações a gente trabalhar de forma integrada a ideia desse simpósio foi justamente abrir para a gente entender o que está sendo feito na região na América Latina existia iniciativas pulverizadas principalmente dentro de grupos e a gente queria então entender qual que é a demanda e formar realmente esse grupo de quem está interessado em trabalhar nessa área uma network de trabalho nesse sentido então o que é o